Férias animadas, um montão de desenhos alucinantes e altas aventuras para agitar as suas manhãs. Super Pig, o garoto bugiganga, jovens monstros, as loucas atrapalhadas de Pink, Felícia e o Cérebro, e Ode e as baratas tontas. Muita ação com Invasão da Terra, X-Men e Múmias Vivas. E ainda, Digimon, sete criaturinhas radicais combatendo terríveis forças do mal. Amanhã, a partir das oito da manhã, Angélica trazendo para você os mais divertidos desenhos nas suas férias animadas.